Bem-vindo, caro tele-ouvinte da Bomba na História, Telebomba no Ar, o seu canal de eleição para assuntos da história do antes de ontem. Bem, esperamos que se encontrem em perfeitas condições, que o cão ainda não tenha ruído nenhum manual escolar derivado à falta de mimo, que o mano-mai novo não esteja estressado porque não pode interagir com a professora da telescola, que a cota de comida saudável esteja em alta e, acima de tudo, caro tele-ouvinte, que as aulas de Educação Física estejam a contribuir decisivamente para derreter, sublinho, derreter as quilocalorias ingeridas nas últimas semanas. Hoje daremos início a um tema vasto intitulado os polos de desenvolvimento económico e falaremos em concreto das condições que contribuíram para que os Estados Unidos fossem considerados a partir da década de 90 do século XX um Estado hegemónico, em diferentes dimensões. Caro tele-ouvinte, obrigado por estar do nosso lado, desse lado e que continuo a estar, apoiar este movimento, que é nosso, que é vosso, que é de todos, este é, eu aprendi com a bomba, tele-bomba no ar. Com o colapso da União Soviética e do Bloco Comunista em 1991, assistiu-se no período do pós-Guerra Fria à formação de uma nova ordem mundial. Os Estados Unidos assumiram a sua hegemonia como superpotência, atuante e interventiva desde logo devido à sua supremacia militar e influência diplomática, mas também pelos seus recursos materiais e humanos, pela sua economia e pela sua influência cultural e científica. Os Estados Unidos eram mesmo antes do fim da Guerra Fria, a supremacia militar, com um elevado orçamento destinado à defesa e um exército numeroso e modernizado, apoiado numa indústria militar tecnologicamente avançada. A defesa de uma nova ordem mundial mais estável e segura, anunciada pelo presidente George Bush em 1990, e o desejo de propagar a democracia, reafirmado por Bill Clinton em 1993, fizeram dos Estados Unidos os polícias do mundo. Nenhuma potência da Europa Ocidental teve capacidade para assumir a liderança quando surgiram novos polos de conflitualidade no mundo pós-bipolarismo. A supremacia militar conferiu aos Estados Unidos um papel preponderante na cena internacional, liderando várias iniciativas na manutenção da ordem e da paz mundiais, e em parte devido ao seu numeroso e sofisticado exército. A liderança dos Estados Unidos foi reforçada em 1991, depois da vitória na Guerra do Golfo. Os americanos, em resposta à invasão e anexação do Koweit pelo Iraque, em agosto de 1990, obtiveram um mandato do Conselho de Segurança da ONU para liderar uma intervenção conjunta de forças de 34 países, destinada a repor a soberania do Koweit. Esta iniciativa culminou na operação militar, que ficou conhecida como Tempestade no Deserto. Ouçamos as declarações do Presidente dos Estados Unidos da altura, George Bush, que justificam a essa intervenção militar. Justo dois horas atrás, as forças dos Estados Unidos iniciaram um ataque militar no Iraque e no Kuwait. Estas ataques continuam enquanto falo. As forças de base não estão envolvidas. Este conflito começou no 2 de Augusto, quando o dictador do Iraque invadiu um pequeno e saudável. O primeiro dia foi morto. Its people brutalized. Five months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. This military action, taken in accord with the United Nations resolutions and with the consent of the United States Congress, follows months of constant and virtually endless diplomatic activity on the part of the United Nations, the United States, and many, many other countries. Arab leaders sought what became known as an Arab solution, only to conclude that Saddam Hussein was unwilling to leave Kuwait. Others traveled to Baghdad in a variety of efforts to restore peace and justice. Our Secretary of State, James Baker, held an historic meeting in Geneva, only to be totally rebuffed. This past weekend, in a last-ditch effort, the Secretary General of the United Nations went to the Middle East with peace in his heart, his second such mission, and he came back from Baghdad with no progress at all in getting Saddam Hussein to withdraw from Kuwait. Now, the 28 countries with forces in the Gulf area have exhausted all reasonable efforts to reach a peaceful resolution. Have no choice but to drive Saddam from Kuwait by force. We will not fail. O intervencionismo americano cresceu não só na região do Golfo Pérsico, onde os interesses petrolíferos estavam ameaçados, mas um pouco por todo o mundo, através das suas frotas de guerra, das bases militares e da superioridade tecnológica, com intervenções mais ou menos rápidas e direcionadas. A sua ismonia apoia-se igualmente nos seus aliados e na manutenção de alianças militares do tempo da Guerra Fria, alargadas a novos membros, como é o caso da NATO. A título de curiosidade, relembramos aqui duas capas da imprensa escrita da época, uma, do lado esquerdo, a revista Time, que dá conta do início dos conflitos militares, e, do lado direito, o recém-criado jornal público, que dá conta, precisamente, do início da Guerra do Golfo. A supremacia militar americana tem vindo a expressar-se através de várias iniciativas que alargaram a influência dos Estados Unidos. Intervenções militares em várias partes do globo, unilaterais ou sob mandato de organizações internacionais, com vista a defender causas humanitárias. Foi o que aconteceu na Somália, em 1992, assim como na Jugoslávia, em 1999. A intervenção militar dos Estados Unidos também se fez sentir com o objetivo de destruir regimes ditatoriais, promover valores democráticos ou até combater o terrorismo. Foi o caso das ações no Afeganistão e no Sudão, em 1998. Em 2001, com a deposição do regime islâmico dos talibãs no Afeganistão. Em 2003, no Iraque, na Segunda Guerra do Golfo, com a deposição do regime de Saddam Hussein. E, na Líbia, com a deposição de Kadhafi, em 2011. Ao mesmo tempo, verificou-se o reforço do papel da NATO, cujo campo da ação se alargou com a admissão de países do leste europeu, o que fortaleceu o raio da ação desta organização e dos Estados Unidos como principal membro contribuinte. Outro aspecto de referir é o aumento da influência dos Estados Unidos no seio da ONU e dos seus organismos, nomeadamente no Conselho de Segurança. E o papel que teve no seio deste organismo na aplicação de sanções económicas, com vista a punir os países que violam os valores da democracia, da liberdade, dos direitos humanos, da paz e da segurança internacionais, privando-os das vantagens da participação no comércio internacional. Os Estados Unidos assumiram, assim, um projeto de manutenção da paz, sob influência americana, com base nos valores da democracia liberal e do capitalismo. No que diz respeito à economia americana, esta cresceu interruptamente nas duas últimas décadas do século XX, o que permitiu o aumento do PIB dos Estados Unidos face aos outros países capitalistas. Os indicadores económicos conheceram uma melhoria significativa, como a forte redução da taxa do desemprego, o desenvolvimento empresarial e consequente criação de postos de trabalho, a diminuição da inflação e a descida das taxas de juros, incentivos ao investimento. Esta prosperidade económica manifestou-se nos vários setores devido às condições propícias que fizeram dos Estados Unidos uma potência económica. O desenvolvimento do setor primário beneficiou dos progressos da mecanização, da irrigação e da biotecnologia. A investigação permitiu aplicar novas técnicas de seleção de sementes e transformar a agricultura numa atividade tecnologicamente inovadora. Os Estados Unidos adotaram uma política de exportação agressiva através da Organização Mundial do Comércio e controlam 20% da exportação de produtos agrícolas a nível mundial. A indústria alimentar beneficiou da mundialização das grandes empresas americanas multinacionais que colocam os seus produtos nos mercados internacionais generalizando as marcas norte-americanas no mundo, como é o caso da McDonald's, líder na restauração de comida rápida. No que diz respeito ao setor secundário, as indústrias tradicionais foram reestruturadas e relançadas. As indústrias textas deslocaram-se para regiões do sul dos Estados Unidos em busca de mão de obra mais barata, sobretudo no México, assegurando a produção de 25% dos tecidos sintéticos mundiais. A indústria automóvel apesar de não ser já o centro da economia americana continua a ser poderosa aliando-se a outros construtores e internacionalizando os seus investimentos como é o caso da General Motors ou mesmo da Ford. A indústria química ocupa o primeiro lugar mundial com a Dupont à frente dos gigantes alemães como por exemplo a Bayer. nomeadamente na área dos plásticos, das resinas, da borracha e dos detergentos. A refinação do petróleo é uma das maiores do mundo. Foi ao nível das indústrias de tecnologia de ponta que os Estados Unidos registaram um crescimento notável. Foi o caso da IBM, da HP, da General Electric e cento outras que revelaram-se como verdadeiros gigantes mundiais. Quanto às indústrias militares, elas desempenham um papel fundamental tal como indústrias aeronáutica e aeroespacial em que se destacam a Boeing e a NASA. A renovação industrial permitiu a criação de novos centros industriais. No setor terciário, os serviços tornaram-se fundamentais na economia pós-industrial, como primeiro setor gerador de emprego, quer no comércio, nos transportes, na investigação, no ensino, nos bancos, nos seguros, abrangendo mais de 70% da população ativa, o que tornou os Estados Unidos no mais importante exportador de serviços. Em termos comerciais, os Estados Unidos beneficiaram da participação nos mercados regionais, nomeadamente por intermédio da APEC, criada em 1989, e da NAFTA, criada em 1993. Na imagem que estamos a ver, temos Bill Clinton, político americano do Partido Democrata, que ocupou a presidência dos Estados Unidos entre 1993 e 2001. Empreendeu um ambicioso programa político que incluiu reformas na educação, na saúde e ao nível do ambiente. O seu mandato ficou marcado pela prosperidade económica. Em termos externos, cooperou com Boris Yeltsin na política de desarmamento, fez uma aproximação à China, pôs fim ao embargo ao Vietnam e mediou os conflitos entre Israel e a Palestina. Durante o seu governo, foi criada a NAFTA. A política econômica de Bill Clinton favoreceu grandemente a implementação de um mercado global livre e em 1993, como já foi referido, os Estados Unidos, o Canadá e o México criaram a maior área económica do mundo com a assinatura do Acordo Comércio Livre da América do Norte, a NAFTA. Desta forma, foram abolidas as tarifas de comércio, possibilitando a livre circulação de capitais e de mercadorias entre os países-membros. Este acordo obrigou a economia americana a tornar-se mais competitiva e eficiente, de modo a manter as suas cotas de mercado. Os Estados Unidos têm ainda um papel preponderante em organizações económicas e financeiras de relevo internacional, como o Acordo Geral de Tarifas e Comércio ou o FMI, destinadas a fomentar o liberalismo. Os Estados Unidos investiram fortemente no desenvolvimento científico e tecnológico, quer através da iniciativa privada, do incentivo estatal, sobretudo na área militar, quer através da investigação universitária. os Estados Unidos detêm 23% dos graduados ou licenciados a nível mundial, pelo que a massa cinzenta, a atração de cérebros tem sido igualmente um fator de pujança e de inovação. Criaram-se polos de desenvolvimento científico e tecnológico, associando empresas e universidades, como Silicon Valley na Califórnia ou como em Seattle, Portland, Salt Lake City, Denver, Phoenix e Dallas, entre outros. O desenvolvimento científico e tecnológico fez-se sentir no domínio da informática, com o desenvolvimento dos computadores, do software e da internet, levando-a a criação de empresas gigantescas como a Apple e a Microsoft, dinamizadoras da economia americana. Este dinamismo científico e tecnológico fez-se sentir ainda no domínio da biotecnologia, que revolucionou a agricultura e a medicina, bem como na indústria química e na indústria farmacêutica. A aposta na investigação científica e nas indústrias de ponta alterou a economia, o modo de fazer comércio, a forma de comunicar e de viver. Esta nova economia ou economia informacional conheceu um progresso notável que contribuiu para a supremacia americana no mundo. A supremacia militar, a prosperidade económica e o dinamismo científico e tecnológico permitiram assim aos Estados Unidos ocuparem uma posição hegemónica no mundo. Caro teleouvinte, chegamos ao fim de mais uma emissão da Telebomba. Foi um gosto contar com a sua presença nestas emissões que caminham a passos largos da atualidade. Na próxima emissão, continuaremos a analisar os polos de desenvolvimento económico, mas desta vez falaremos da consolidação da comunidade europeia. Talvez seja uma das mais importantes emissões, tendo em conta que poderá ser feita uma comparação com a saúde política da atual União Europeia. Muito pertinente, portanto. Pois bem, até lá, esperamos que continue a adotar um comportamento responsável de confinamento, já sabe, proteja-se a si, proteja os outros e nos intervalos veja-nos ou reveja-nos na página do youtuber Telebomba, bombemos juntos!